Agora a mesa se desfaz e outra mesa virá na sequência. Eu sou o Paulo, e a minha intervenção é que os entregadores não fecham a cor nenhum, tá? Isso é do motorista. Eu estou dizendo isso por toda a mesa também, por parte do gado sabedíssimo que eu mando que a gente resistiu até o final. Vamos lutar resistindo com a ajuda de todos vocês. Os entregadores que não podem resumir ao galo, né? Nós temos o Nicolas, temos o JR, temos o Números, né? Númeras lideranças importantes, estou falando mais um pouquinho, não devia, né? Mas é importante, porque eu costumo falar que a Uber, não, o iFood, queria tudo isso que a Uber está conseguindo, mas não contava com uma coisa, né? Com a consciência de classe entre os entregadores. É impressionante o quanto que vocês estão resistindo. Vocês são um exemplo para a classe trabalhadora. Muito obrigado. Bom, boa noite, gente. Para dar seguimento, então, aqui ao nosso ato, vou chamar aqui os integrantes que vão compor essa segunda mesa, chamar a companheira Andréia Pires, que é a trabalhadora da limpeza por aplicativo. Chamar o companheiro Adená Guras Lopes, que é da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas. Chamar também a companheira Helena Pontes, especialista e mestrando em Direito do Trabalho, pesquisadora do GPT-CISP, da Edith Lopes, feminista, unificana e militante do MNU. Chamar também o Rodrigo de Lacerda Carelli, procurador do trabalho da Primeira Região, professor doutor de Direito do Trabalho da UFRJ. E eu também, Marcelo Padilho, sou parte da Secretaria de Negros e Negras do Sintuspe, sou militante também do Movimento Nossa Classe e construo Esquerda de Águia. Então, aqui para seguir a ordem, gente, vou passar diretamente aqui a palavra para a Andréia, e depois a gente vai ver uma saudação também, uma das falas por vídeo da Renata Dutra, e em seguida eu apresento ela. Tudo bem? Andréia. Boa noite a todos. Eu queria muito agradecer a todos vocês que estão aqui e dizer que estou sempre muito emocionada de estar falando sobre a precarização do trabalho e fazer um esclarecimento aqui. A gente está falando sobre a uberização do trabalho? Em nenhum momento ninguém falou sobre as plataformas de diaristas. Eu trabalhei numa plataforma de diarista que é também da Uber. Ela pertence à Uber. É uma das plataformas que mais explora as trabalhadoras com a ilusão de que você é dona do seu próprio negócio, é dona do seu próprio, você recebe quando você quer, só que é impressionante a escravização que existe, a ilusão que traz para as trabalhadoras, é uma ilusão muito grande. Então, assim, se você sofre assédio, você não tem apoio da plataforma, ela fala... Eu sofri assédio, inclusive, dentro da casa de um cliente. Se você denuncia, ela fala... A plataforma fala que ela vai tirar o cliente da plataforma, que ela vai excluir, tudo mentira. Ela apenas coloca outras trabalhadoras de outra região para que esse cliente volte a ser atendido. Simplesmente isso. O pagamento é sempre muito ruim. Você tem que se lascar de trabalhar para poder receber um pouco mais. É muito, muito ruim. Você tem uma orientação de escravo mesmo. É assim, gente, desculpa, mas eu vou repetir muito essa palavra. Você tem que ser invisível. Não temos esse poder. Seria legal. Não temos. Então, você tem a obrigação de ser invisível. Você não pode aceitar um pãozinho. Se você esquece sua marmita, então você não pode aceitar um pãozinho que o cliente te oferece. Ah, nossa, mas você está lá. A plataforma nem está vendo. Não sei o quê. Não é isso. É a pressão psicológica que as plataformas de diarista colocam na cabeça da mulher trabalhadora, principalmente das mulheres negras. São grande maioria nas plataformas de diarista. É impressionante. Impressionante. Com a grande ilusão que se coloca de que, sim, nossa, que moderno, que bacana, sabe? Ah, não, eu trabalho pelo celular. Eu aceito se eu quiser. Você vai aceitar todas as diárias possíveis para você poder chegar a ter um salário mais ou menos digno. Essa é a verdade. Entendeu? É tão invisibilizado que nem é comentado sobre que existem plataformas de diaristas que empregam milhões de trabalhadoras, principalmente em São Paulo, principalmente aqui. É no Brasil inteiro, mas São Paulo abrange muito mais. Então, assim, daí já começa essa invisibilidade da mulher trabalhadora, da nossa classe, da mulher que limpa o chão. Não importa se ela é uma empregada doméstica, se ela é uma diarista, se ela trabalha numa grande faculdade, não importa. Se ela é da limpeza, ela está invisível. Eles pedem, né? Bom, enfim, a gente já, perante o sistema capitalista, já impõe isso para a gente. Então, assim, foram três anos que eu fiquei na plataforma, eu sofri um acidente, eu quebrei uma mesa de vidro, um tampão de vidro, quase perdi o antebraço. a plataforma em nenhum momento, ela se colocou, nem ao menos perguntou se eu estava bem, se eu estava com o meu psicológico bem, ou se eu tinha me machucado, alguma coisa assim. A preocupação da plataforma era pagar a mesa para o cliente. Então, assim, é humilhante, é muito humilhante. Está acontecendo agora, porque tem as trabalhadoras que trabalham à noite também, que limpam escritórios, empresas e tudo mais, que vêm nessa linha da terceirização, porque as plataformas também terceirizam. E é muito isso. Então, assim, o meu tom é de revolta, sim, porque essa é a realidade. Então, aqui, a gente fala das mulheres trabalhadoras que dirigem o Uber, a gente fala da Uberização, e a gente não está falando dessas mulheres trabalhadoras nas plataformas de diarista. É muito cruel. Há pouco recebi uma proposta, novamente, do mesmo aplicativo, perguntando se eu queria trabalhar sábado, domingos e feriados. Tipo assim, você poderia estender mais tempo de trabalho para a gente? Eu recusei. Mas, enfim, é muito isso. Essa é a realidade. Tá bom? Então, assim, aqui, estou falando para vocês, aqui é a prática do que realmente acontece. Aqui nós estamos discutindo teoria, muitos aqui estudam sobre isso, estão aqui para defender a classe trabalhadora, mas a realidade é essa. Eu represento milhões de trabalhadoras de aplicativos, milhões de trabalhadoras domésticas que são invisibilizadas, sim, e é uma coisa horrível. E outra coisa, o Galo falou que a gente não tem quem se espelhar, que não tem um trabalhador aí para a gente, no palco aí, brilhando, para que a gente seja fã. Não. Nós somos fãs, sim. A gente é fã das mulheres trabalhadoras desde lá de trás. Elas são as que constroem. Elas são as que batem no peito e falam temos tripla jornada, mas a gente vai lutar para mudar isso daqui. É difícil, que nem o professor falou, é difícil. Porque a classe trabalhadora está acomodada, está acomodada, então vamos acordar essa classe trabalhadora. Vamos acordar ela. O que a gente está fazendo aqui é esse despertar da classe trabalhadora. Então, assim, eu estou muito revoltada com tudo isso há muito tempo, porque não é fácil. Não é fácil você ser mulher, não é fácil você ser uma trabalhadora que cuida da saúde, porque limpeza é saúde, então você está cuidando da saúde do outro. E como eu sempre coloco todas as vezes que eu vou fazer uma fala, eu coloco, a gente faz com amor. Ninguém faz revoltado. Entendeu? Eu não vou limpar a sua casa revoltada, eu vou feliz porque eu quero ver você feliz. Entendeu? Que é como o professor falou, a gente não pode perder essa humanidade. A humanidade, ela não pode, sabe? Olhar para o outro e achar que o outro é descartável. Como os clientes de aplicativo olham para as trabalhadoras e falam assim, não, ela é descartável. Ela não vai vir e tem outra. A outra não veio e tem mais 30 que estão na fila para poder fazer essa diária aqui para mim ou para limpar a minha casa. Entendeu? Então, é muito isso. Então, despertemos essas trabalhadoras porque, sim, as mulheres, os homens trabalhadores são os protagonistas da história. Somos nós que vamos sempre ser os batalhadores contra o capitalismo. É a gente que vai mudar essa história. Vamos viver? Vamos ver? Não sabemos. Mas temos a obrigação de ter essa revolta, de fazer com que a humanidade seja respeitada. É isso que eu acho. É por isso que eu batalho. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação sempre de estar olhando para o outro, para o serviço do outro, principalmente das mulheres, principalmente das mulheres negras, porque são as que mais sofrem. as companheiras negras numa agência de serviço. Se chegar eu e chegar uma companheira negra, a mulher da agência de serviço vai falar, escuta, a sua companheira aqui do lado tem mais referência que você. Não. O cliente prefere a negra. Você entende? É desse jeito. Prefere porque ele tem mais possibilidade de humilhar ela. Prefere porque, na nossa história, como bem colocou o professor, as primeiras empregadas domésticas e que limpavam o chão eram as escravas. Sabe? Então, é muito isso. Tem muito isso. Então, a gente tem que estar unido. O capitalismo, ele divide. É papel do capitalismo dividir a gente. A gente sabe que ele vence aí, como bem colocou o Galo. A gente não pode deixar isso acontecer. Está difícil? Está difícil para caramba, meu. Está difícil. Porque agora eu tenho um aplicativo que eu posso trabalhar a hora que eu quiser. Não, não é a hora que você quiser. Você tem que trabalhar direto para você ter o mínimo de salário. Essa é a realidade. E não vai achando vocês aqui ou quem está vendo a gente que não é verdade. É tudo verdade. A gente vive um momento de escravidão tecnológica muito moderna, muito bacana. Mas as dores que ela causa, as chibatadas que a gente leva, são as mesmas da época da escravidão. Não mudou absolutamente nada. Estamos apenas mais modernos em relação à vida, porque também as coisas se transformam. Mas não mudou no sentido de escravizar, de escravizar o jovem, de escravizar a mulher, de escravizar o homem também. Então, aqui, eu deixo para vocês a minha revolta, é claro, mas também os meus agradecimentos por todos que estão aqui para a gente lutar junto contra isso. Ah, mas aí a gente faz como? A gente sai para a rua? A gente conversa com cada um. A gente esclarece para cada um. Quando eu vou conversar com uma terceirizada, eu vou explicar para ela que a gente não está lutando para que ela perca o emprego. A gente está lutando para que ela, para que a gente acabe com essa terceirização, para que ela seja efetiva e, sim, ela tenha mais oportunidades. Ela seja respeitada. Nesse sentido, no mínimo, como colocou bem o professor, os seus direitos. A classe trabalhadora sempre foi a protagonista da história. Sempre foi. não precisamos de nossa, Anitta da vida e outras celebridades para a gente ficar. Não, não. É isso. O protagonista da história é a classe trabalhadora. E, sim, a mulher está lá no topo, porque a gente não tem medo. A gente tem muita garra para lutar e eu convido a todos vocês para que estejam junto com a gente. Converse com quem está do lado. Converse com as pessoas do ônibus. Sentou alguém do seu lado? é terceirizado? É empregada doméstica? Conversa com ela. Ah, mas eu não tenho estudo para isso. Você não precisa ter estudo para você batalhar por seus direitos. Você precisa ter voz. E a gente tem a classe trabalhadora que pode fazer toda a mudança. Eu acho. Muito obrigada, gente. Gente, só para corrigir um erro meu aqui. A gente, depois das falas dos integrantes daqui da mesa estão presencialmente, a gente vai ter também a fala do professor Ricardo Antunes. Desculpa, professor da Unicamp, autor do livro O Privilégio da Servidão, também está aqui conectado. Acabei não lendo aqui na apresentação. O professor Ricardo Antunes está aqui na fala que eu recebi da minha comunidade. E agora, a gente vai ver um vídeo da Renata Dutra, que é professora de Direito do Trabalho da Universidade de Brasília e Pesquisadora. Bom dia a todos e a todas. Eu queria... Bem, bom dia a todos e a todas. Eu queria iniciar salgando essa iniciativa de uma grande mobilização contra o projeto de lei que regulamenta o trabalho em plataformas digitais para motoristas especificamente. Saudar o professor Jorge Luiz Souto Maior, que me fez o convite para participar dessa atividade, saudar também todo o GPTC e celebrar essa liderança e esse protagonismo desse grupo de pesquisa em diversos momentos importantes das disputas da regulação do trabalho no país e também nesse. Eu queria me somar aqui às vozes que se levantam, que se erguem aqui contrariamente a esse projeto de lei que infelizmente foi apresentado pelo governo do Partido dos Trabalhadores e que muito nos preocupa para usar palavras leves. Essa é uma proposta legislativa que ela já nasce num contexto de derrota porque dentro de um cenário que nós estamos vivenciando de regulação e discussões e disputa sobre a regulação do trabalho em plataformas digitais em todo o mundo, ver no cenário brasileiro e o governo do Partido dos Trabalhadores a proposta inicial colocada na mesa com algum tom até de festejo ser uma proposta tão atrasada, uma proposta que coloca os trabalhadores numa situação de tanta vulnerabilidade que tem tão pouca coragem de enfrentar o problema da superexploração dos trabalhadores que estão sendo intermediados por plataformas digitais. Eu gostaria de enfatizar aqui além de várias outras questões problemáticas que aparecem nesse projeto mas o pressuposto a premissa que está sendo colocada e que é uma premissa que diverge daquilo que os pesquisadores e as pesquisadoras a reivindicação dos movimentos coletivos dos trabalhadores aquilo que a gente tem visto também acontecendo o direito comparado tem encaminhado que é o reconhecimento de uma falsa autonomia com direitos e duplamente falsa uma autonomia que não se concretiza na prática e também um conjunto de direitos que está muito mas muito aquém daquilo que a gente se comprometeu constitucionalmente em termos de proteção social ao trabalho por que essa autonomia é uma farsa porque a ideia de trabalho autônomo em contraposição à ideia de trabalho subordinado ela é uma realidade configurada a partir da prática a partir do princípio da primazia da realidade que é tão caro ao direito do trabalho a gente não institui subordinação à autonomia por força de lei por força de sentença a gente reconhece as condições práticas com que o trabalho é prestado estuda e compreende assimila essas dinâmicas de poder que estão presentes ou não nas relações de trabalho no mundo concreto na realidade dos fatos e a partir dessa premissa que implica a simetria de poder que implica vulnerabilidades e subordinações que implica também a necessidade de uma proteção social é que o direito age enquadrando essas relações e colocando a intervenção necessária para só pesar o desequilíbrio e as desigualdades que existem nessa relação por que eu estou falando isso porque não é o direito que vai dizer que o trabalho mediado por plataformas ele é per ser autônomo ele é um trabalho que a priori é um trabalho praticado de maneira autônoma isso é uma decorrência da realidade fática e o direito do trabalho sempre pode lidar com isso a partir do princípio da primazia da realidade investigando a forma como se dá a prestação de serviços a forma como se relaciona aquele que trabalha e aquele que contrata o serviço que é possível perceber se há ou não subordinação se há ou não autonomia anda muito mal a legislação quando ela força um enquadramento e o faz principalmente de uma maneira muito contraditória porque ao mesmo tempo que se institui ali artificialmente de forma descomprometida com a realidade que é a realidade que nós estamos vendo que as pesquisas estão estudando e declarando e ao mesmo tempo reconhece essa artificialmente esse enquadramento jurídico sem ter nenhum tipo de contrapartida para o empregador porque muito pelo contrário os poderes que estão reconhecidos no próprio projeto de lei que o empregador vai continuar titularizando se ele o empregador que me refiro às plataformas evidentemente que eles vão continuar titularizando após essa regulação são poderes típicos do empregador são poderes diretivos poder de distribuir o trabalho poder de colocar atribuir preço poder de disciplinar os trabalhadores poder de punir os trabalhadores inclusive desligando os das plataformas enfim um feixe de poderes que é característico de uma relação em que há subordinação e não há nenhum problema em haver subordinação infelizmente nós vivemos numa sociedade em que a maior parte do trabalho é prestado de maneira subordinada o direito do trabalho lida com essa premissa e como é que o direito do trabalho lida com essa premissa? atribuindo consequências jurídicas a essa constatação fática então se há subordinação há contrapartidas se o empregador ele tem a prerrogativa de exercer poder ele também vai ter responsabilidades e isso é um binômio que acontece em todo o campo do direito não só no direito do trabalho o que nós estamos vendo ser atribuído nesse projeto de lei às plataformas é o reconhecimento de uma série de poderes com pouquíssimas contrapartidas e responsabilidades se descolando de tudo aquilo que nós já tínhamos estabelecido e conquistado em termos de direitos trabalhistas para essa posição de um empregador que subordina então é um PL que não dialoga com os inúmeros debates que estão acontecendo sobre a questão dos algorítmicos a forma como a programação algorítmica se desdobra em poderes do empregador que não enfrenta a responsabilidade dessas empresas por essa programação e a responsabilidade com outros vulneráveis e pior que trata os motoristas como se eles fossem um grupo à parte uma situação peculiar que não se confunde com a de todos e todas as trabalhadoras que estão envolvidas nesse tipo de prestação de serviços mediados por plataformas digitais nós não estamos falando de uma questão exclusiva dos motoristas nós estamos falando de uma questão que diz respeito ao futuro do trabalho no Brasil no mundo então perder-se uma oportunidade de regular esse trabalho de uma maneira protetiva atribuindo responsabilidade a quem ofere lucro e a quem exerce posições de poder em contextos de trabalho é realmente uma posição que eu não posso atribuir outro nome se não o nome de uma derrota para os trabalhadores por isso que a gente tem que se organizar e dizer não a esse projeto para que a gente possa ter de fato uma regulação do trabalho em plataformas digitais que seja condizente tanto com as responsabilidades que devem ser imputadas a quem contrata como também com um conjunto de direitos mínimos que já está assegurado na nossa constituição que já está assegurado nas conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros e que não podem ser descolados dos trabalhadores em plataformas digitais eu queria trazer essa breve contribuição agradeço pela oportunidade de participar e saúdo novamente aqui as pessoas que estão contribuindo com a organização e com a disputa desse relevante marco regulatório Obrigado, agradecer daqui a Renata quem comete um erro deve reconhecer o erro e se possível corrigir o erro então eu tenho que fazer não reconheci sozinho fui devidamente advertido pela minha falha mas eu estou tendo a oportunidade de corrigir que eu não apresentei a Giovana Magalhães a Giovana Magalhães que é especialista em direito de trabalho pela Universidade de São Paulo mestre em direito de trabalho pela Universidade de São Paulo e doutoranda em direito de trabalho aqui na Universidade de São Paulo além de membra fundadora do GPTC e também integrante do grupo de pesquisa Edith enfim era isso desculpa perdão Bom gente para dar seguimento aqui eu queria fazer uma contribuição depois passar para os demais companheiros que estão integrando a mesa o Ricardo Antunes também que está aguardando para poder intervir eu queria em primeiro lugar nesse ato aqui no espírito do que já apareceu em algumas intervenções tentar assim esse manifesto da luta contra a terceirização e a precarização do trabalho gente ele é uma ferramenta muito importante para que todas e todos aqui a gente possa voltar para os nossos locais de trabalho estudo conversar com os nossos amigos porque a terceirização a uberização a precarização do trabalho elas matam no nosso país queria mencionar particularmente um caso que ficou muito emblemático do último período que é de um jovem de 18 anos chamado Luiz Felipe que trabalhava no mercado livre e se foi demitido era terceirizado esperava ser promovido trocar inclusive a cor da camiseta para passar a ter a cor do mesmo uniforme que os efetivos uma prática comum entre os trabalhadores terceirizados para justamente com essa medida fragmentar e criar uma uma fissura uma cisão estratégica na nossa classe diferenciando trabalhadores de primeira e segunda categoria inclusive na cor dos seus uniformes além de não ser efetivado o Felipe foi demitido e imediatamente seguida se suicidou os trabalhadores do mercado livre seguiram tendo que trabalhar e o corpo foi coberto com uma lona nós tivemos recentemente não sei quem viu o caso de um motorista de aplicativos chamado Ornaldo Silva Viana 52 anos motorista de Uber foi morto depois que um empresário com um carro milionário bateu e ficou impune essa é a cara da precarização do trabalho no nosso país mas a cara da precarização do trabalho a gente também tem a ver com um episódio recente tem um nome chamado Cláudia Ferreira uma trabalhadora precarizada negra arrastada por mais de 300 metros pela polícia e que morreu e recentemente os seus assassinos ficaram impunes essa cara da precarização tem um rosto de mulher negra como a Idneia mãe de seis filhos foi assassinada na Baixada Santista como parte da operação assassina que o Tarcísio vem fazendo aqui na Baixada Santista e que já ampliou em mais de 138% o nível de assassinatos particularmente da juventude negra pobre né está fazendo isso aqui no estado de São Paulo enquanto nós sabemos que também na Bahia o governo do PT do Jerônimo Rodrigues vem sendo o líder de assassinatos da juventude de negro o Tarcísio diga-se de passagem foi conhecido ganhou projeção a partir também da sua do seu papel de intervenção militar no Haiti o primeiro país do mundo a fazer a primeira revolução negra vitoriosa da história da humanidade foi barbaramente massacrado pelas tropas de vários países mais lideradas pelo governo brasileiro na época do governo Lula bom vários desses haitianos não tiveram a promoção não acenderam como cargos e se tornaram figuras da política nacional mas esse exemplo acho que mostra o que foi trazido aqui de como a conciliação de classes e a política de administração do capitalismo brasileiro ele na verdade fortalece a extrema direita né e enfraquece e aprofunda a exploração e a precarização dos trabalhadores os haitianos que saíram do Haiti depois vieram para trabalhar como trabalhadores terceirizados precarizados aqui no nosso país por que eu estou chamando a atenção disso? porque o problema da precarização do trabalho uma maior exploração brutal como foi dito aqui é uma talvez a face mais selvagem e brutal da exploração capitalista ela não é praticada apenas por governos de extrema direita como Milena Argentina que está atacando brutalmente a classe trabalhadora ela é praticada também por governos que se apresentam com uma face progressista e é muito importante eu acho a gente ver que isso não é uma novidade né na verdade o governo do Lula do PT deu prosseguimento a obra do neoliberalismo depois do Fernando Collor depois do Fernando Henrique Cardoso né e se tornou uma marca um emblema do projeto de país do PT a precarização do trabalho que no seu período de governo do PT passou de 4 para 12 milhões de trabalhadoras terceirizadas né a terceirização obviamente é uma face da precarização do trabalho que é muito mais ampla e ganhou novas facetas como a gente está vendo com a uberização né uma forma de descarregar depois da crise de 2008 ainda mais a crise nas costas da classe trabalhadora mas a precarização do trabalho ela se constituiu num pilar fundamental do projeto de país da administração do capitalismo brasileiro durante os anos de governo do PT a gente poderia citar aqui as obras por exemplo do PAC que também era um outro emblema de como o governo vendia a criação de novos postos de trabalho no país a modernização do país baseada justamente no que a Giovana falou aqui né em voltar nas mais atrasadas e precárias relações trabalhistas como é a terceirização que escraviza humilha mata e é uma porta de entrada por trabalho escravo análogo à escravidão como a gente viu explodir em vários lugares no país não à toa ficou pra mim muito marcado assim o nosso sindicato o Sintuspe ele vem se orgulha de ter batalhado historicamente pra apoiar incentivar estimular as greves das trabalhadoras terceirizadas defendendo a igualdade de direitos e salários por saber justamente que são na sua maioria mulheres negras nordestinas muitas imigrantes né batalhando pela igualdade de direitos pela efetivação dos trabalhadores terceirizadas sem necessidade de concurso público pra que elas tenham um direito mínimo né aqui na faculdade de direito não não é talvez não fique tão concreto mas no campus lá da cidade universitária que é enorme né é bem gráfico a segregação racial que se dá dentro dessa chamada universidade de excelência porque as trabalhadoras chegam quatro horas da manhã quatro e meia da manhã e tem que percorrer a universidade num canto ao outro embaixo de chuva frio e tudo mais porque não tem direito se quer usar um cartão chamado buspe que dá direito a qualquer trabalhador efetivo professor ou estudante de andar dentro da universidade de São Paulo isso não tem outro nome que não uma segregação né e que ela ocorre mesmo sob um discurso de inclusão pertencimento democracia valorização das mulheres dos negros etc né então não é uma 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 novidade né essa questão mas no governo nos anos de governo do PT pra mim me chamou muita me lembrou uma uma emblema que foi ao mesmo tempo que a gente estava junto com alguns professores como Soto Maior estudantes apoiando a greve das trabalhadoras terceirizadas na USP né elas aprovaram numa assembleia sua uma carta em apoio a uma explosão operária que incendiou os canteiros pra trazer à tona a profunda precarização do trabalho sob o governo do PT que eram as obras do PAC com dezenas de milhares de trabalhadores na sua maioria nordestinos no norte e no nordeste explodindo o que era o chamado a chamada evolução gradual e progressiva que o governo do PT pacífica e progressiva que o governo do PT propunha né dizia que iria ser o resultado do seu governo o que a gente viu não foi isso se por um lado o governo Lula apontava o estatuto da igualdade racial com uma mão ele ao mesmo tempo criava os mecanismos pra aprofundar a desigualdade racial com a terceirização do trabalho e agora nós vemos um governo passamos por um período de golpe institucional onde foi aprovada a reforma trabalhista a reforma da previdência a lei de terceirização irrestrita porque a classe dominante naquele momento buscou implementar um golpe pra aprofundar ataques e implementar ataques ainda mais profundos a classe trabalhadora do que aquelas que o governo do PT já vinha fazendo inclusive o símbolo da administração do capitalismo brasileiro e esse aspecto de ser um pilar desse projeto de país significa também dizer que os governos ditos progressistas que se propõem a administrar o capitalismo eles estão administrando uma herança escravocrata racista que é base sim pra que sejam as mulheres os negros os LGBTs aqueles que sejam tenham os piores médias salariadas compõem a maior parte por exemplo do exército de empregadas domésticas cujo Brasil inclusive é um dos líderes mundiais essa é uma contradição que a gente precisa encarar se a gente quiser inclusive falar seriamente por exemplo da luta inclusive contra o racismo e as centrais as grandes centrais só ao mesmo tempo a cara gente o símbolo da reforma trabalhista é um imigrante congolês morto apaulada em plena luz do dia são esses trabalhadores precarizados que as grandes centrais sindicais aqui é necessário também dizer abertamente viram as costas o sindicalismo da burocracia sindical das grandes centrais como a CUT a força sindical a UGT viram as costas e impedem que essa voz das mulheres dos negros dos nordestinos possa apontar um outro futuro possa apontar um outro futuro foram essas grandes burocracias extraíram as greves gerais que poderiam ter barrado a reforma trabalhista poderiam ter barrado a lei de terceirização restrita poderiam ter barrado a reforma da previdência e agora nesse momento o que a gente vê é um depois de toda a devastação dos direitos que significou o governo Bolsonaro e todo o ódio que tem contra as mulheres os negros a gente inclusive sabe muito bem o que significa a palavra autonomia na boca da direita quando vai falar do PL significa autonomia para poder amarrar um trabalhador no volante de um carro ou um jovem no volante no guidão de uma bicicleta 12, 14, 16 horas para arrancar a medula se ele puder e aumentar o lucro é isso que significa autonomia na boca da direita quando vem falar desse PL nós somos contra o PL da uberização porque nós vivemos no governo de frente ampla o recorde de trabalho informal no país que foi batido no ano passado foi batido no ano passado e depois esse mesmo governo aprovou medidas como o arcabouço fiscal que é um ponto de apoio para governos como o Tarcísio avançarem na privatização do metrô como foi dito da CPTM da Sabesp o que vai gerar a privatização mais trabalho precarizado mais trabalho precarizado e também é nesse governo que se aprovou a lei orgânica das polícias que permite chacinas como essa que a gente está vendo na Baixada Santista se estenderem para o país inteiro para ir concluindo aqui a primeira greve da história do Brasil foi uma greve justamente de trabalhadores negros escravizados e livres chamada greve dos ganhadores que se auto-organizaram para poder batalhar pelos seus direitos e os entregadores transportavam mercadoria e pessoas seriam os ganhadores na época faziam isso seriam os entregadores de hoje né então nós temos uma para dialogar com o aspecto do que o Galo falou é verdade que vários desses trabalhadores eles se frustram vendo um governo de frente ampla fazer isso vendo as grandes centrais sindicais darem as costas para os trabalhadores e se proporem no máximo a contribuir com a regulamentação da superexploração que eles vão continuar sofrendo né ao mesmo tempo nós estamos vendo surgir exemplos onde a gente pode se apoiar né no último período de 2013 ficou emblemático o símbolo da precarização com a figura de um trabalhador precário o Amarildo nós vimos em outros países como os Estados Unidos a maior onda de revoltas antirracistas percorrerem um país imperialista como esse e contaminarem a classe trabalhadora isso nós vimos inclusive aqui no Brasil com trabalhadores entregadores por exemplo se orgulhando de levantar os seus blacks nós vimos nos Estados Unidos essa onda antirracista entrar na veia da classe trabalhadora porque eles são trabalhadores né esse ódio contra a opressão patriarcal contra a transfobia entrar nas veias da classe trabalhadora e ela unir coisas que a burguesia quer separar que é a opressão e a exploração isso foi parte do que permitiu a fundação de um novo tipo de sindicalismo que está atropelando do sindicalismo tradicional e juntando a luta antirracista contra a opressão com a luta anticapitalista na minha opinião acho que é parte desse caminho que a gente pode seguir como a gente viu inclusive aqui no Peru onde setores de 70% da classe trabalhadora em alguns lugares são precarizadas gente mas que a partir do espaço de auto-organização como uma assembleia por exemplo um trabalhador indígena Neymará falou por que é importante uma assembleia porque em uma assembleia eu não vou ter que apresentar se eu tenho carteira assinada ou não para poder falar junto com vocês esses espaços de auto-organização eles podem dar voz para todos os setores que estão sendo abafados pela exploração pela própria burocracia sindical e apontar num outro caminho como o Marx dizia a disputa da classe trabalhadora com a burguesia em última instância a disputa pelo tamanho da jornada de trabalho confiando nessa força a gente pode reduzir se apoiando nas tecnologias podemos reduzir a jornada de trabalho para garantir todos os direitos para os trabalhadores de aplicativo para que eles sejam reconhecidos como vínculo empregatício para revogar a reforma trabalhista e assim a gente apontar um outro futuro para a nossa classe e para a humanidade vou passar aqui agora para o Atenágoras depois para a Helena e depois para o Carelli boa noite a todas e todos como dito aqui meu nome é Atenágoras eu de origem eu sou diretor do sindicato dos trabalhadores da construção civil de Belém do Pará estou deslocado aqui com vários companheiros aqui para a tarefa da CSP com lutas na Secretaria Executiva Nacional quero agradecer o convite e dizer que não é com orgulho mas também não deixa de ser de que só tem uma central sindical nessa mesa aqui porque desgraçadamente a cúpula dirigente das outras centrais mais uma vez passaram de malas e bagagens para outra trincheira não é uma tarefa pequena depois de ter vivido quatro anos de governo de luta direita defensor da volta da ditadura militar como foi o governo Bolsonaro a gente está aqui com a ousadia de combater esse crime que o governo Lula quer fazer porque é o seguinte a discussão entre nós das centrais quando era o governo Bolsonaro a gente gritava em alto e bom som bom aí vocês dão o desconto necessário pelas diferenças ideológicas que nós temos mas há pontos de unidade e dependendo do tema você pode fazer unidade de ação com Deus e o mundo em Marraimundo certo perfeito então por exemplo nós gritávamos em alto e bom som que era necessário revogar a reforma trabalhista do Temer isso era um ponto de acordo e com todas as matizes que tem ideológicas dentro da CSP com lutas nós unanimamente aprovamos fazer essa luta conjunta com todas as outras centrais pela revogação da reforma do Temer na primeira semana do governo Lula a mídia nacional anunciou que todas as centrais sindicais abandonaram a defesa da revogação da reforma todas elas bom nós ficamos aqui por isso estamos aqui junto com vocês hoje o problema é o seguinte não só não se discute a revogação das reformas aí depois meus amigos militantes juristas diga-se o termo aqui que eu vou falar serve ou não serve mas o que está se tratando aqui é de que está sendo feita no Brasil uma reforma trabalhista o governo Lula não só não revogou como impõe uma reforma trabalhista que arrebenta com a vida não só dos motoristas de aplicativo é uma reforma ao revés destrói mais de 200 artigos da CLT foram enterrados pelo Temer não se discute isso mas em nome de atender o interesse do capital em nome da conciliação de classe se faz uma reforma que não vai atingir só os motoristas de aplicativo se cria um trabalhador de terceira de quarta categoria o tal discurso tão evocado da burguesia no debate das relações trabalhistas é a tal segurança jurídica ah no Brasil não se tem segurança jurídica para ter uma empresa competitiva pois bem o Lula está dando uma segurança jurídica porque não se pode mais questionar judicialmente nada de direito trabalhista nem constitucional nem da CLT se SPL for aprovado e essa é a segurança jurídica que a burguesia procura então companheiros companheiras amigos amigas estudantes juristas ou seja nós classe trabalhadora temos sim que ter ousadia de se levantar e aí eu vou dizer o termo isso aqui significa ter se não em tudo se não em tudo mas contra esse PL a nossa posição é sim não só contra o PL mas é uma posição de oposição a esse governo e é uma oposição olha a dificuldade porque nós somos oposição de esquerda a humanidade brasileira e o mundo precisa saber que não existe só oposição de direita ao governo Lula é nos elementos objetivos e ataque à classe que nós vamos ter que levantar a bandeira da oposição de esquerda a esse governo porque senão nós vamos cometer o mesmo crime o mesmo crime como contava aqui o Soto Maior que é o do Malmenor porque agora tudo é no retrovisor não pode criticar porque ela vem a outra direita e a outra direita está no está no ministério do governo está no orçamento do governo está no discurso criminoso do Lula de proibir os atos contra a memória aos mortos e torturados da ditadura militar isso é indignante isso é um disserviço à humanidade não se brinca com ditadura com mortos com torturados tinha que haver um ato de desagravo ao governo Lula e na boa dane-se quem em nome da até porque é o seguinte em nome da paz se faz muita guerra por aí certo aliás maioria delas no discurso Galo é feito em nome da paz então em nome em nome da luta contra a volta da outra direita está se fazendo muito crime contra a classe trabalhadora nesse Brasil é preciso levantar uma voz de independência de classe e às vezes é a parte que nos cabe nesse latifúndio da história da luta de classe e claro ela agrega todos os segmentos fragmentos preconceitos homofobia xenofobia racismo tudo agora veja as primeiras reações do setor também eu acho que isso aqui está sendo gravado depois a gente se ajuda a fazer essa discussão aqui mas veja as primeiras as primeiras reações de setores organizados de trabalhadores de aplicativo eu vi convocaram um primeiro ato lá em Brasília eu vi o vídeo e tal aí tinha contra o PL e não sei o que pá pá contra sindicato vocês querem a opinião da CSP com lutas? não está errado o primeiro levante ser contra os sindicatos porque os sindicatos em nome das centrais das grandes burocracias estão traindo estão a favor da SPL o problema da contradição como trabalhar a mente não é Galo? por que o cara se levanta contra o sindicato? porque ele nasceu contra sindicato? não porque os sindicatos estão traindo porque a burocracia está traindo agora como nós dialogamos com isso sabe? porque é o seguinte o que eles estão fazendo se não uma luta sindical qual é a natureza dos sindicatos se não a luta econômica? isso é a natureza dos sindicatos bom cada um de nós a partir da nossa consciência desde dentro do sindicato nós damos uma politizada disputamos a consciência estratégia social agora a natureza por isso que no sindicato cabe todo mundo cabe ateu cabe candomblé cabe um bandista cabe gente do PMDB para filiar no sindicato não tem exigência porque o sindicato é de toda a classe quem não é de toda a classe é o partido certo? ele tem um programa para toda a classe mas cabe num partido aquele que tem acordo ideológico com partido A ou partido B no meu caso eu sou do PSTU e acho que é uma saída que eu encontrei porque eu acho que tem muito a ver com o tal do voltar ao útero o tal da luta de classe sabe? eu não encontro hoje nada mais atual frente a essa loucura do capital do que o marxismo do que rever a sociedade dividida em duas classes inconciliáveis e nós temos que falar disso nós temos que falar de comunismo contra o capitalismo de sociedade socialista quem vai falar isso? porque o PT não fala disso já há muitos anos e muitos que nasceram contra a capitulação do PT como a própria cúpula dirigente do PSOL hoje defende todas essas coisas em nome do retrovisor que é a outra direita o menor não pode então eu acho que atividades como essa são ousadas dão a nós tarefas importantes objetivas gostei muito da do súbito ali do companheiro acho que ele é entregador não é Galo? não sei o nome dele Rodrigo o que é que eu queria bom fiz mais uma conversa aqui do que tudo que eu anotei deixei pra trás aqui o problema é o seguinte vai ter uma eu tenho um amigo militante lá de São José que ele diz o seguinte bom pros cristãos a Páscoa é a coisa mais sagrada que tem o dia da ressurreição bom e respeitamos bom cristão de todas as matias e tal pra classe trabalhadora precisa ser o dia primeiro de maio aqui a gente não tem essa tradição a gente se esforça e faz atos de vanguarda o caramba na Argentina é bem melhor o negócio até porque lá na Argentina se resolveu melhor o problema da ditadura militar porque aqui houve acordo da burguesia com meia burguesia com não sei o que e ainda me veio o Lula dizer esqueçam isso pra manter a desgraça então tem um problema mal resolvido na estrutura da nossa sociedade da disputa de poder dos interesses de classe bom pra nós está evidente no ano eleitoral como é esse Brandão eleição municipal está evidente que essa cúpula dirigente sindical das grandes centrais vão transformar o primeiro de maio assim como se calam o problema das reformas de tudo ainda apoiam essa desgraça do PL em palanque em defesa do governo e das suas candidaturas bom vai ser difícil gente mas eu quero aproveitar aqui e dizer o seguinte façamos nós um primeiro de maio contra o PL façamos em São Paulo se nós vamos juntar trinta trezentos ou três mil é a parte que nos cabe nesse latifúndio da história da luta de classe da disputa da consciência bom vamos juntar o foro aqui terceirizado vamos chamar mais gente vamos ver se é possível os companheiros entregadores de aplicativo terem uma coluna porque senão quem vai fazer e muitas vezes um ato de vanguarda uma semente ou atrai como mínimo semeia e diz assim aqui não tem só oposição de direita aqui tem no Brasil uma crítica dura não só o PL mas ao arcabouço fiscal como os governos anteriores concluo já já é nunca gente desde a ditadura para cá pode pegar a pizza lá da auditoria da dívida não muda é Fernando Collor é Dilma Bolsonaro todo mundo é mais de 40% do orçamento para pagar juros da dívida pública então é refém da banca internacional não muda essa estrutura econômica então o nosso papel bom termino agradecendo mais uma vez eu ia falar isso no começo mas eu digo não vou falar no final tinha falado aqui para ele gente ó é tão importante que tinha tanta gente duas mesas gente falando eu estou com um horário bom estou com um busão tem que amanhecer no Rio uma outra tarefa um piquete um negócio que tem que fazer lá na porta de uma fábrica eu vou ouvir aí pelas redes sociais vocês enquanto me me desloco o Tietê mas eu saio daqui otimista ou seja resistir persistir ser marxista entende e façamos nós aquilo que nos cabe nesse momento entendeu um primeiro de maio de oposição de esquerda ao governo Lula e que traga a pauta contra esse PL para dizer que no Brasil nem toda cúpula sindical está vendida existe uma central sindical e popular minoritária que está disposta a fazer essa luta como tantas outras obrigado aí desculpa a forma obrigada vou passar agora para a Helena vou virar aqui primeiro boa noite a todos todas e todos juristas sociais e lutadores por um mundo em que a dignidade se faça costume pela presença do bem viver na vida de cada um de nós peço licença como mulher negra cria do movimento independente mães de maio mulher de axé que sou as mais velhas e aos mais velhos antes de mais nada também saúdo a Exu a Gomo Jubala a Royer por ele ser o orixá da comunicação que presente seu axé saiam da minha boca as palavras corretas para me comunicar com vocês pelo dia de hoje saúdo do Xangô do Xangô Caô Cabicile e Oia Epahrei na pessoa do professor Jorge Luiz Souto Maior cumprimento a toda a organização do evento e nas pessoas de Jéssica de Paula do Saúde Mental nas periferias e de Paulo Galo dos entregadores antifascistas as pessoas trabalhadoras aqui presentes estamos aqui para reivindicar e apoiar a luta contra o PL da uberização em 2022 eu estava nessa mesma faculdade em evento que defendia a necessidade da revogação da lei 13.467 de 2017 a reforma trabalhista do governo Temer e venho aqui reafirmar o que naquele momento eu expus é um passo importante mas é pouco barrar esse projeto de lei uma vez que só isso não resolve a situação da maior parte da classe trabalhadora que é negra que há muito tempo tem frágil acesso aos direitos sociais se vidas negras importam para nós é necessário garantir urgentemente mesmo ainda nas balizas do sistema capitalista o acesso a direitos sociais ao pleno emprego ao bem viver afinal para toda a classe que vive de vender a força de trabalho e não para uma parcela dela este deve ser o nosso objetivo pois o que atualmente estamos pedindo é muito abaixo do que é possível e necessário é preciso combater a precariedade garantir as categorias em que a presença de pessoas negras é majoritariamente evidente como a das trabalhadoras domésticas realmente direitos iguais às demais pessoas trabalhadoras quem não tem vínculo reconhecido por trabalhar menos de dois dias por semana está lançada pelo legislador a desproteção desde 2015 mesma desproteção ou mesma proteção desprotegida a que pretende o legislador impor aos trabalhadores de aplicativos em situação igualmente desamparada estão as pessoas submetidas a terceirização independente se a atividade meio ou fim depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal que para acabar com a proteção de alguns poucos reconheceu o absurdo que sempre foi a divisão racista da atividade meio e atividade fim a terceirização inclusive é ferida aberta presente na vida do povo negro desde a escravização pois se historizarmos como é devido encontraremos a intermediação da mão de obra presente na vida de pessoas trabalhadoras racializadas desde o período a que Clóvis Moura denomina escravismo tardio não havendo nenhuma novidade na técnica de gestão de pessoal a qual existe para justificar o não reconhecimento de vínculo direto entre o tomador de serviço e o empregado barateando o custo com a compra de força de trabalho necessário ao funcionamento do empreendimento capitalista permitindo que alguém lucre com a venda como mercadoria do trabalho de outro apesar de exercerem a maior parte dos terceirizados historicamente atividades essenciais ao funcionamento de boa parte dos empreendimentos como vigilância transporte e asseio e conservação a intermediação de mão de obra nessas atividades é permitida desde o período da ditadura burgo militar ou civil empresarial militar a lei que inseriu a terceirização no serviço público é da década de 1970 e não foi revogada com a redemocratização chega a ser ofensivo a nossa inteligência enquanto trabalhadoras mas revela o colonialismo presente nas relações de trabalho no país que o presidente Lula o mesmo que não só não freou como expandiu a terceirização na esfera federal tenha usado trabalhadoras e trabalhadores para vídeo agradecendo aos responsáveis pela reorganização de toda a estrutura burocrática que faz o país funcionar sem se comprometer no dia 13 de janeiro de 2023 sem se comprometer a garantir a essas pessoas vínculos condizentes com as atividades que por anos exercem na sede dos poderes se traz trabalhadores se traz trabalhos realizados por mãos negras são tão importantes se eles garantem a organização o asseio e a conservação ante a bagunça realizada pela branquitude o que faz dessas funções inadequadas para terem proteção estatutária como outras que não o racismo e por que coloco isso porque não se pode perder de vista o passado remoer o passado é a única forma de mudar o presente para semear um futuro distinto longe de revisionismo esse movimento busca destoldar retirar a venda que faz com que o direito a história e a academia finjam imparcialidade em 2018 eu escrevia com o cláudio urano sobre o debate sobre o início dos debates sobre a uberização que surgia nas reuniões do grupo de pesquisa trabalho capital ainda observamos uma espécie de comoção seletiva que minimiza ignora ou invisibiliza o sofrimento e a redução de direitos de negras negros mulheres em geral e dentro desse contexto que o capital não atoa acaba por eleger essa parcela da população para testar suas inovações no campo de precarização das relações de trabalho e retirada de direitos trabalhistas naquele momento apontávamos como a movimentação e produção realizada por parte da academia em torno da uberização cedia ao ideário capitalista fazendo loas ao fetiche da tecnologia como se a simples ideia de um aplicativo entre trabalhador e explorador da força de trabalho desconfigurasse a relação de emprego existente apontamos então que não havia nada de novíssimo em empresa colocar um objeto para escamotear a relação de emprego uma vez que a Avon faz isso há anos com mulheres de baixa renda que no Brasil são majoritariamente trabalhadoras negras pretas e pardas e não brancas a exploração do trabalho de brasileiros sob roupagem de contrato de trabalho autônomo já vem sendo implementada desde 1958 pela Avon neste país precarizando um exército significativo de trabalhadoras vendedoras autônomas de produtos consuméticos por todos os rincões desse país o negócio é tão lucrativo com a exploração que a empresa não se furta em demonstrar se orgulha em dizer que atualmente está neste país sua maior operação não são elas trabalhadoras milhões de mulheres homens e mulheres negros e não brancos têm em sua realidade o trabalho precarizado e desregulamentado situação alarmada atualmente em face da visibilidade alcançada pela situação dos trabalhadores da Uber transnacional que chegou no cenário brasileiro disseminando essas formas de trabalho para além do universo eminentemente feminino a pergunta que ecoa é não são elas as precarizadas há tantos anos sem comoção trabalhadoras então o próprio uso da expressão Uberização elegendo os sujeitos alvos da exploração da Uber como centro do debate homens 95% dos motoristas são homens segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia faz emergir o machismo que pauta este debate na academia por que não se falar então em avonização das relações de trabalho nos perguntávamos em 2018 já que essa exploração é mais antiga seria por acaso necessário que se transcenda a realidade laboral das mulheres para que efetivamente se passem a enxergar referidas situações como precarizantes que como tais devem ser denunciadas e combatidas mas por que tratar disso agora o que importa um nome ou quem é submetido a isso antes partir de as análises da luta por direitos para pessoas trabalhadoras e pesquisas da realidade de um sujeito universal homens e gênero branco heterossexual deixa de levar em conta que uma grande parte das pessoas que vivem da vida de sua força de trabalho e que já são há muito tempo submetidas a condições absurdas de exploração vejamos um exemplo disso em entrevista concedida há poucos dias com exclusividade pelo procurador do trabalho doutor Ilan Fonseca de Souza ao colunista Carlos Juliano Barros o entrevistado afirma ao opinar sobre o projeto de lei apresentado pelo governo Lula para a regulamentação das atividades dos motoristas de aplicativos que você tem um trabalhador hoje que é uma grande rede varejista e ele trabalha de forma subordinada com ordens verbais diretas essa rede varejista vai falar assim e se a gente criar uma plataforma digital então ele vai fazer uma construção jurídica e dizer olha a nossa situação é muito semelhante a da Uber ele trabalha com metas ele se apresenta aqui no horário que ele quer é uma coincidência que ele apareça aqui sempre das 8 às 18 isso representa um precedente perigosíssimo o Brasil já vive com um índice de informalidade que beira 40% horas mas isso não é o futuro mas passado e presente de mulheres trabalhadoras negras veja que o medo do futuro do entrevistado já é há muitos anos a realidade de um exército de mulheres pobres e a pobres e a Avon para precarizar essas mulheres só precisou colocar uma revista no meio apesar de atualmente utilizar-se de reuniões online presenciais e-mail com orientações que substituíram correspondência escrita não são elas trabalhadoras é o não reconhecimento do vínculo de emprego e dos direitos dessas mulheres por parte da justiça do trabalho que está hoje a levando a ter medo da extinção do direito do trabalho pensamos que a constatação precisa desse cenário pode nos ajudar a entender e combater os movimentos do capital rumo à precarização de um número cada vez maior de trabalhadoras e trabalhadores na periferia do capitalismo como primeiramente voltando os olhos para a realidade dos membros da classe trabalhadora que partem da encruzilhada de outras opressões somando a opressão de classe as de raça gênero sexualidade deficiência dentre outras acrescentando aos debates exemplos em que se evidenciem que a precarização que atinge corpos subalternizados naturalizada por longos anos são levadas para toda a classe trabalhadora fará emergir um caminho a necessidade de se abandonar de uma vez por todas a indignação narcísica oferecida como suborno sistêmico à parcela branca da classe trabalhadora que faz a academia e as direções dos movimentos sociais brancos se comoverem somente quando seus reflexos se veem ameaçados por estas figuras precarizantes somente conscientes de que o que atinge uma pessoa trabalhadora atinge a todas e todos cedo ou tarde direta ou indiretamente como sempre alertou o Paulo Galo é que teremos de fato a coesão necessária para o florescimento de uma outra sociabilidade em que o centro seja a garantia à pessoa humana de seu bem-estar exercícios como estes nos levam a compreender que a busca por memória verdade e justiça renegada pelo presidente Lula este ano em que o golpe de 1964 fez 60 anos deve considerar que desde o período colonial há tortura e mortos no Brasil para garantir o capital externo e altas extrações de lucro pela exploração da força de trabalhadoras e trabalhadores negros indígenas e brancos neste país como em toda a América Latina Ladina bem como que os mortos e desaparecidos pelos esquadrões da morte também são mortos políticos todo preso é um preso político e todo golpe tem como alvo a classe trabalhadora e os direitos por ela até então alcançados isto não começou em 1964 e não acabou com a redemocratização exercícios como este nos remetem à história da terceirização no Brasil que começa no escravismo tardio dá a compreensão de que se não dá a compreensão de que não se pode falar honestamente em abolição em redemocratização em golpe de 2016 ou defesa da democracia depois da tentativa de golpes de 8 de janeiro de 2023 quando não foram revogadas as leis precarizantes e alterações promovidas na CLT pelo regime burgo-militar quando não temos a revogação da reforma trabalhista de 1917 quando quem limpa repara e devolve ao devido lugar tudo o que foi destruído pela turba golpista não tem seu vínculo como servidor às públicas reconhecidas não há democracia quando a polícia do estado de São Paulo durante a operação verão matou 56 pessoas entre elas a mulher trabalhadora negra de 31 anos mãe de 6 crianças esposa e amiga Edneia Fernandes é preciso caminhar coletivamente compreender que o inimigo é um só e que somos múltiplos não havendo como nos reduzir ou sermos reduzidos ao olhar de quem acha feio o que não é espelho neste caminho que resgata a praxis de luta que nos deixaram os bantos aquilombados em palmares unindo brancos indígenas e negros contra o sistema estou certa venceremos axé pra nós Obrigado Helena agora vou passar então para o Rodrigo Carelli Boa noite pessoal e a gente está dando para ouvir eles baixam Boa noite pessoal meu nome é Rodrigo Carelli sou professor lá da UFRJ agradeço imensamente o Jorge o convite para estar com vocês esta noite vim lá do Rio para participar desse belíssimo ato a riqueza que foi está sendo até agora aqui traz uma responsabilidade aqui que eu não sei como lidar né como depois de tanta gente falando com tanta propriedade o que eu venho falar é a partir né dos nossos estudos lá na UFRJ nós temos um grupo de pesquisa que é o Trave 21 e o Trave 21 ele é especializado em trabalho plataforma desde o ano de 2016 que a gente vem estudando a gente começou com Uber entregadores e a gente já foi para as profissões mais diversas né trabalhadores domésticos e agora estamos estudando em supermercados né então na verdade está cada vez mais abrangendo diversas formas e diversas áreas da economia né a gente lá a gente tinha notado lá no começo né e que isso daí não foi a gente só a gente que notou né e a grande discussão e o grande debate nacional e mundial sobre a questão do trabalho passa por esse tipo de trabalho né esse chamado trabalho de plataforma é porque se sabe que isso é somente a ponta de um iceberg que isso é somente a pontinha quando a gente fala de entregador quando a gente fala de motorista isso é a pontinha que está se vendo ali do problema né e hoje a minha fala vai ser justamente isso né eu quero trazer um pouco mostrar é mais ou menos todo mundo já deve ter visto aqueles memes das ondas né a pessoa tentando passar da primeira onda e ela não consegue ver que a onda posterior é mais é mais alta ainda né então eu vou falar um pouquinho sobre isso tem um meme que até que a onda depois da onda gigante ainda tinha um dinossauro vindo né então eu vou chegar no dinossauro ali no final das contas né então eu vou começar com justamente falando sobre o projeto que é uma primeira onda já foi falado aqui as ondas anteriores né já foi falado da terceirização tudo o que significou né não de repente não por acaso era meu objeto de pesquisa anterior as plataformas eram justamente a questão da terceirização mas não sei se isso é um bom presságio bom é o projeto então a gente tem que falar e foi falado aqui e o Rodrigo lá falou que participou do GT né e o governo fala o tempo inteiro que esse projeto ele é o resultado do GT e nós temos que falar não é resultado do GT o que aconteceu foi formado um grupo de trabalho e quando surgiu o grupo de trabalho eu disse tá tudo errado tá que a gente já vinha discutindo antes que quando foi fala e promessa de campanha tá no papel e tá em vídeos na internet ele falando das situações ele sempre direcionava os entregadores e falava não é possível desse pessoal não ter uma hora extra não é possível ter um limite de jornada não é possível de ter segurança e tudo mais tem tá na promessa tá nos vídeos e nas falas dele quando ele falou aquilo e quando ele se propôs a discutir essa questão logicamente estaria ou a gente pensou que estivesse atrelado a rediscussão justamente do processo de reforma trabalhista como você vai discutir uma forma de trabalho que é caracterizada e na verdade essa característica não é a tecnologia que é característica desse tipo de trabalho mas supostamente ele ser um trabalho sob demanda essa é a característica se eu vou rediscutir e quero discutir um trabalho sob demanda como eu não vou colocar o trabalho intermitente cuja característica principal é justamente o trabalho sob demanda então resolveu-se discutir um trabalho por plataforma como se fosse algo diferente daquilo que pelas características do que quer ser discutido já estava na legislação já estava de uma maneira precária já estava de uma maneira desprotegida e que todo mundo queria que fosse rediscutido só que o que que acontece simplesmente jogou aquilo pra fora e mais o mais interessante que nem aquilo precário chegou nem aquilo que era precário não chegou aquilo que todo mundo pensou que ia ser rediscutido e teria uma nova forma com direitos com maior proteção então isso aí é um problema que a nascer é um problema de de nascimento né de nascença do do grupo de trabalho foi um GT para discutir uma coisa que deveria ser discutida em um bojo maior vamos rediscutir vamos rediscutir nós vamos isso eu vou falar depois que isso teria uma grande importância porque como eu vou falar um pouco mais à frente quando a gente fala isso aqui é uma nova reforma trabalhista não isso é a mesma reforma trabalhista essa é um aprofundamento daquela reforma a reforma trabalhista nós temos que entender não como um conjunto de duas leis que surgiram no ano de 2017 mas como processo e um processo que não surge do poder executivo não surge do poder legislativo mas surge do poder judiciário é o supremo tribunal federal que inicia o processo que dá sustentação e que agora está aprofundando mas vai ter problema em relação ao projeto em relação a isso então o grupo de trabalho foi formado e no começo não sou adivinho não mas eu sabia que não ia dar boa coisa não ia dar certo porque desatrelado com o processo de rediscussão e revogação engraçado que eu escrevi um artigo para um livro muito interessante o livro que tratava justamente do processo de revisão ou revogação da reforma e ele demorou muito para sair ele saiu agora os artigos parecem meio risíveis porque eles tinham uma certa esperança de que houvesse mesmo um processo de revisão da reforma aí se discutia a discussão era vai revisar ou vai revogar essa era a discussão e aqui o que nós temos é um aprofundamento realmente do processo reforma é um processo e não parou ao contrário nós estamos aqui de aprofundamento se houvesse a rediscussão seria pelo menos um freio uma tentativa e aí eu digo o governo Lula atual dos outros dois é muito diferente é muito diferente porque simbolicamente a gente acha que não tem importância o símbolo mas é muito importante nós temos os governos que frearam os pilares da reforma trabalhista a terceirização e o negociado sobre o legislado foi o governo do PT que freou no Congresso Nacional não freou por acaso o governo federal do Lula que fez e freou e não deixou ir pra frente isso lá atrás tava tudo prontinho o Fernando Henrique não conseguiu aprovar no governo dele e aí quando veio o governo Lula ele tirou a urgência constitucional urgência constitucional que ele coloca aqui nesse projeto ele coloca essa urgência constitucional que é gravíssima mas o GT começou mal aí ele foi constituído com um monte de gente que se discutia que aí era pra envolver trabalho por plataforma como se isso fosse realmente algo único como se isso realmente fosse algo constitutivo aí você vê o fetiche da tecnologia muito forte como se o trabalho por plataforma fosse uma coisa realmente nova e como nós vimos aqui é muito antigo isso aí vai o trabalho não começa nem com a Avon o trabalho sob demanda começa muitos anos o trabalho da professora que vai estar aqui semana que vem a Vina Dubal vai estar em São Paulo semana que vem a professora da Califórnia que ela mostra o trabalho sob demanda ela acontecia nos Estados Unidos no começo do século passado de uma maneira fortíssima e era feito para precarizar e explorar as mulheres que juntavam o trabalho sob demanda com as obrigações domésticas então isso aqui acontecia a pesquisa empírica do que acontecia lá na coisa então a gente percebe e eu acho que a Vina Dubal ela vem aqui para a USP eu acho é outra turma mas ok mas a Vina é da nossa turma a Vina é da nossa turma não ela é da nossa turma eu te garanto então tá bom mas a Vina é da nossa turma e muito da nossa turma então já começa errado já não ia dar certo e aí quando eles chegam lá no GT e olham aquilo lá e veem que um está querendo falar sobre entregador o outro quer falar sobre motorista e a realidade do entregador é diferente da realidade do motorista as especificidades são diferentes aí chega alguém que quer falar sobre trabalho doméstico alguém chega eles falaram não foi mais ou menos assim foi aquela coisa eu participei de um seminário do Ministério do Trabalho com o AIT lá em Brasília e o cara veio uma mulher lá da Europa falar umas coisas e aí os trabalhadores falaram ela tá falando uma coisa que não tem nada a ver com a minha realidade mas nada a ver mesmo então viu que aquilo não tem nenhuma especificidade aí o que fizeram ah não então a gente vai discutir só sobre entregador e motorista e aí em determinado momento falou não vamos discutir só remuneração né e só saúde segurança e remuneração vamos falar sobre isso e só dessas duas categorias já demonstrando que essa espécie trabalho em plataforma não existe em si que não tem especificidade porque foi tratar sobre remuneração que não era pra estar nem um projeto de lei isso é questão de negociação coletiva né questão própria de negociação coletiva mas aí o que chega o governo resolve discutir separadamente não foi assim com os entregadores e com os motoristas e aí em determinado momento ele começou a selecionar até com quem ele conversava né dentro de cada categoria. O negócio sumiu. O GT acabou, não tem nem relatório final. Tem relatório? Não tem relatório. Não, não tem. Tem um relatório, né? Mas não tem relatório final do grupo de trabalho. As pessoas não foram mais chamadas para o grupo de trabalho. E agora vem falar que foi uma negociação tripartite, que não foi. Então aí chega esse monstrengo aí que os entregadores são contra o projeto dos motoristas. Aí as pessoas falam assim, mas por que os entregadores têm que ser contra dos motoristas? Se os motoristas quiserem aquilo, porque o entregador não é bobo nem nada, sabe que para colocar os entregadores ali, botar uma vírgula e também os entregadores, custa o quê? Custa nada, né? Já que é a mesma coisa, trabalhador por plataforma, tem o fetiche da tecnologia e acha que a tecnologia veio e mudou tudo e que tudo que era parecido quase igual lá atrás não presta mais, não serve mais. Então o que acontece? Vem esse projeto com urgência, urgentíssima, e apresenta isso, que é um trabalhador por plataforma, um autônomo com direitos. Quando a gente vê, e estava escrito lá bem grande, autônomo com direitos, com aquela pompa daquele lançamento todo, cara, leia o projeto e você vai ver que é um subordinado sem direitos. Não é? É o contrário da propaganda. É um autônomo, é um subordinado com direitos. Ele é o contrário da sua própria propaganda. Aí me vem, esse projeto, eu chamo ele de projeto nem-nem. Por que ele é um projeto nem-nem? Porque ele nem dá os direitos para os trabalhadores como empregados que são, nem garante ou mais, ele nem possibilita o exercício de qualquer autonomia por aqueles que desejam autonomia de verdade. Então é um projeto nem-nem. Não é nem uma coisa nem outra. E traz, então, a criação de uma figura que é realmente o subordinado sem direitos. É isso que é a criação final desse projeto. É muito interessante. Eu participei, há duas semanas, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. E tinha várias pessoas lá. Foi organizado pelo deputado Glauber, lá do Rio de Janeiro do Pessoal. E aí ele chamou lá e tinha os defensores, os sindicalistas defensores. Aí uma sindicalista, que é a preocupação, e o governo também lançou um negócio, não é CLT. Já viram isso? Não é CLT. Pelo amor de Deus, não é CLT. Ela disse, gente, não é CLT. Sabe por que não é CLT? Não tem 13º salário. Não tem outros direitos. Não é CLT porque não tem direitos. Não é que não seja CLT porque não tem a parte ruim da CLT, que é a subordinação. A subordinação tem. A subordinação está escrita, ipsis literis, todas as suas dimensões no artigo 5º. Todos. Todas as dimensões do poder empregatista estão lá. Poder organizativo ou de direção, poder fiscalizatório ou vigilância, e o poder punitivo. Está tudo escrito no artigo 5º, dizendo que a empresa tem a prerrogativa de exercer o poder empregatício, só que mesmo assim ela está isenta de ser reconhecida como empregadora e o trabalhador como empregado, então sujeito de direitos. Então, esse é o centro. O centro do projeto é a criação de um trabalhador ultra subordinado sem direitos. Esse é o centro. E esse centro é importante demais. Tem outros problemas graves dentro do projeto, que é, por exemplo, a linguagem que usa é a linguagem das plataformas. A gramática toda utilizada é a gramática das plataformas. é quase idêntico ao que passou a Prop 22 lá da Inglaterra. É um projeto piorado do que passou na Califórnia e que foi financiado pelas plataformas que pagaram um bilhão de reais para que isso passasse na Califórnia. Aqui veio do governo, né? Ela gastou um bilhão de reais para ser aprovado com os termos. Aí os termos são trabalhador por aplicativo, trabalhador por aplicativo. Isso daí é uma criação das empresas. A gente chama até de plataforma, não deve chamar de plataforma, são empresas. Plataforma digital é simplesmente a infraestrutura eletrônica e digital para a realização de uma atividade econômica, seja ela qual for. É a mesma coisa que a gente chamasse de uma empresa de prédio. Aí tem uma loja ali, o Ponto Frio, o Casas Bahia, é uma empresa de prédio, porque tem um prédio no qual ela realiza a sua atividade econômica de comércio. É a mesma coisa. Uma plataforma digital é simplesmente uma infraestrutura eletrônica para a realização de uma atividade por meio digital. O que acontece? O Carrefour, ele deixa de ser Carrefour quando ele sai de uma loja e vende pelo meio da internet? Ele deixa de ser o Carrefour, a mesma coisa? Uma empresa de comércio? Não. Mas a gente cai nessa onda, a gente começa a chamar a infraestrutura com o nome da coisa, a gente chama de plataforma digital. Só que o aplicativo é pior ainda, a gente chama de aplicativo. O aplicativo é simplesmente um programinha desse tamanzinho que fica aqui, que simplesmente serve como uma porta de acesso à empresa, porque por meio dele a plataforma digital, que é a infraestrutura digital, acessa o celular e pode obter informações, trocar informações. Qual que é o problema de chamar de aplicativo? porque o aplicativo dá uma ideia de que o trabalhador faz tudo sozinho na ponta do dedo. Ele acha que a máquina é ele controlando aquele negócio que está no celular dele. Só que no celular dele não faz nada. O celular dele só envia informações e tudo, tudo, a mágica acontece na organização empresarial. Lá, lá. Então, chamar de trabalhador de aplicativo é a pior coisa que tem porque dá uma noção de uma autonomia. Ah, eu tenho aqui no meu celular um aplicativo e com esse aplicativo eu resolvo todos os meus problemas. Eu consigo até pagar as contas lá de casa somente com esse aplicativo, como se fosse um aplicativo de uma calculadora que eu calculo aqui algo. Então, é uma ideia de algo que te dá autonomia. Então, isso é péssimo. Mas eu não vou falar nem do tempo de trabalho somente com o tempo que ela escolheu, que ela acha que efetivamente está trabalhando para a empresa. Não vou poder falar da jornada do século XIX, tempo urge, mas o ponto principal dessa criação do trabalhador subordinado sem direitos é que não é a CLT que é outra coisa, né? O povo fala ah, CLT isso, CLT aquilo, CLT. Por quê? Porque você quer minar uma ideia, a CLT, ela significa algo antigo. O que se criou a construção no subconsciente depois de muita propaganda é que CLT é uma coisa antiga, lá da década de 40, sabe? Então, é uma coisa antiga. Só que aquilo que se chama CLT, na verdade, se chama direito do trabalho e que foi constitucionalizado em ampla parte em 1988 como direito fundamental. Então, na verdade, é a criação realmente de um tipo de trabalho subordinado sem nem mesmo os direitos fundamentais. Eu vejo algumas falando e até algumas pessoas aí que é da outra banda que você diz que falam não, vamos pegar os direitos básicos e vamos dar pelo menos isso para esses trabalhadores. Gente, eu não preciso inventar ou da minha cabeça entender quais são os direitos básicos. Os direitos básicos já estão escritos na Constituição. Eu não preciso tentar ver eles precisam de segurança. Não precisa de segurança? Precisa. Mas será que controle de jornada precisa de duração do trabalho? Precisa de duração do trabalho? Eu não preciso pensar os direitos fundamentais no trabalho que já estão descritos na Constituição. Mas, mais ainda, os direitos no trabalho em sua grande parte que estão constitucionalizados, eles estão em tratados internacionais de direitos humanos, previstos como direitos humanos no trabalho, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até tratados que o Brasil tem a obrigação de cumprir como o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, que tem lá, tem duração de trabalho, férias, tudo isso aí já está escrito como direito fundamental dos trabalhadores. Está escrito lá nos próprios tratados internacionais. Então, o que a gente está tentando rediscutir é quais são os direitos mínimos que um trabalhador tem que ter. Se nós temos uma Constituição, então, está sendo rasgado no final das contas a Constituição ou o direito do trabalho presente na Constituição, que, na verdade, é uma constitucionalização de direitos que se reconhecem como fundamentais para a dignidade da pessoa humana que o Jorge estava falando. É o mínimo. Eu não preciso pensar e repensar nisso como se quer. Eu não preciso achar que, não, não, basta um lucro. Como disse uma deputada nesse mesmo audiência pública, ela diz trabalhador não quer sindicatos. Trabalhador quer respeito e um ganho bom, ela falou. É como se se viesse do céu, como se não viesse dos direitos e sindicato. O sindicato está aí porque ele faz parte desse bojo de direitos fundamentais, desse bojo que está sendo rasgado. E aí eu vou para a segunda onda. Qual é a gravidade disso tudo, gente? A gravidade disso tudo é que essa onda ela faz força para a segunda onda que é muito maior. Esse é o grande problema. Porque quando me vem um projeto do Lula dizendo e ele falou num comentário dias depois, ele virou e falou assim, o trabalhador não quer a CLT. Vocês ouviram ele falar isso? Ele falou o trabalhador não quer mais a CLT. Quando ele fala isso, ele simbolicamente apresenta que nem os trabalhadores querem essa coisa arcaica, essa coisa que está por aí para trás, que deve ser largada pela gente porque nem o trabalhador quer. E apresenta isso e vem logo em seguida na Folha de São Paulo quem defender isso? A CUT, a maior central sindical. Então você pensa, há um governo que supostamente é o governo de esquerda, a maior central sindical, estão apoiando a criação de um subordinado sem direitos. Então você chega e fala, e hoje eles estão, não sei se vocês estão acompanhando, mas hoje eles tiveram uma ofensiva grande. O ministro Luiz Marinho está indo para as mídias e está indo todo com força para defender. e ao mesmo tempo a CUT ela mexeu com o que ela chama de brigadas digitais da CUT que estão indo com força para a defesa do projeto. Então o que acontece? Qual que é o problema? O problema é que nós temos um Supremo Tribunal Federal que aqui que é a questão da onda maior que está discutindo justamente a prevalência do formal sobre a realidade a base das decisões do Supremo Tribunal inclusive dizer que trabalhador em plataforma digital não tem não é empregado ele não pode dizer isso porque ele não pode fazer análise de prova. O que ele vai fazer é ele vai dizer aquilo que é acordado prevalece sobre a realidade. Então é a mesma coisa é a criação de um trabalhador que pode ser na realidade subordinado mas não lhe vai ser concedido os direitos. É a mesma coisa. Então o que acontece? Esse projeto não é um projeto que é do interesse dos motoristas é interesse de toda a sociedade brasileira porque simplesmente com isso está havendo uma conjunção astral entre o poder executivo e o poder judiciário em sua cúpula do Supremo Tribunal Federal que não sei se vocês viram ele começou um julgamento que era justamente sobre vínculo de emprego em plataformas digitais só que ele suspendeu o julgamento esperando o julgamento está suspenso não oficialmente mas ele está paralisado esperando esse projeto porque ninguém seja ninguém seja inocente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na terceirização mesma coisa eles deram o pontapé inicial disseram que a questão era a repercussão geral da atividade fim da terceirização esperou toda a legislação passar e vieram não só chancelando como ampliando dizendo e outras formas de organização do trabalho o que vai acontecer a mesma coisa eles estão esperando esse projeto para depois decidirem dizendo que o formal prevalece sobre a realidade com isso qualquer contrato assinado pelo trabalhador ele o único país do mundo do mundo inteiro o único país que vai acontecer isso é o Brasil o trabalhador não pode ir à justiça a justiça competente a justiça do trabalho e dizer na verdade na realidade eu tenho um contrato de emprego eu tenho um contrato de trabalho ele não vai poder o único país do mundo e é isso que eles vão fazer então eles vão fazer o que eles já vêm e não sei se vocês viram a entrevista dessa semana do Gilmar Mendes o Gilmar Mendes abertamente já está falando em redução diminuição da justiça do trabalho porque o projeto é um projeto de destruição não só do direito do trabalho mas como parte do direito do trabalho todas as instituições então sindicatos justiça do trabalho ministério público do trabalho fiscalização trabalhista todos vão ser afetados porque esse é o projeto o projeto é o projeto do moderno é o projeto do novo o projeto do moderno das plataformas da digitalização como terminou o artigo da CUT o artigo da CUT me assustou sobre a maneira que terminava falando assim ah o mundo muda as tecnologias vêm para alterar alterar o que? como diz aqui os entregadores eles são precarizados desde lá existem tanto precarizados as três principais formas de trabalhadores de plataforma digital são o que? entregador motorista e trabalhadores domésticos ou seja atividades racializadas e que historicamente são precarizadas a verdade toda que nós falamos aqui é que o projeto colonial nós não só não ultrapassamos o projeto colonial mas como a gente está querendo garantir a permanência do projeto colonial não é à toa que as legislações ou pelo menos as propostas mais retrógradas em relação a esse tipo de trabalho são nos países coloniais na periferia por exemplo Brasil e Estados Unidos não é periferia mas é um país historicamente colonial e na Europa que pretende se resistir aquilo está indo totalmente na outra direção e a única resistência é o país mais colonial europeu que existe que é a França é a única coisa que ainda está ali mas enfim então nossa luta é realmente uma luta anticolonial eu acho que é o Brasil autocolonial colonial de si mesmo ele se apresenta no Supremo Tribunal Federal com a carcaça de novidade gente era isso que eu tinha para falar muito obrigado boa noite obrigado Ricardo Ricardo vou passar agora para o Ricardo o outro Ricardo Ricardo Antunes desculpa Rodrigo Rodrigo muito bem vocês me ouvem bem? consegue me ouvir bem? sim sim então muito bem boa noite eu acho que tivemos uma jornada intensa imagino que o cansaço seja grande mas vou tentar não repetir o que foi dito e tentar de modo breve levantar os pontos que ainda mereçam ser discutidos a primeira coisa muito importante é que o PL 12 a proposta de PL 12 para além do significado que ela tem não é de conciliação é de devastação para os trabalhadores e trabalhadoras motoristas ele é uma ponta de lança ele é um balão de ensaio porque na sequência vão enfiar vão tentar enfiar goela abaixo dos entregadores e das entregadoras e na continuidade disto porque isto é uma tendência muito forte dentro do capitalismo do modo que ele avassala o setor de serviços e tende a ser generalizada muitos de vocês conhecem jornalistas frila fixo né é free ou é fixo frila fixo é a simbiose tá certo macunaímica que mistura o que deveria o trabalho freelance com aquele fixo tirando os direitos do trabalho médicos médicas enfermeiros enfermeiras professores professoras tá certo trabalhadoras do care dos cuidados trabalhadoras domésticas tá certo que também a companheira aí mencionou anteriormente né é uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras do setor de serviços que acabam entrando se esse monstrengo passa a forma mais branda que eu tenho pra caracterizá-lo é chamando de monstrengo porque ele é assim muitos lembraram aí na mesa anteriormente né que ele é uma continuidade da reforma ou da contra reforma trabalhista do Temer e é verdade no meu entender são muitos os pontos da tragédia da contra reforma do Temer mas já na época eu dizia que o mais brutal foi a legalização do trabalho intermitente ou seja legalização claro tudo aqui entre aspas né porque juridicamente é uma aberração você legalizar o ilegal tá certo o que que acontece com esse projeto ele é um embuste que legaliza a falsidade da condição de autonomia todos aqui e todas lembraram quase foi quase constante em todas as apresentações que essa que esse embuste é falacioso olha o que diz o artigo 3 deste projeto de lei artigo 3 o trabalhador aliás ele já começa o primeiro erro grave né não tem trabalhadora é acho que precisa ensinar o governo Lula tá certo a voltar né se é que é possível ensiná-lo a algo que ele não está disposto a fazer o trabalhador que presta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículo automotor de quatro rodas com intermediação de empresa operadora de aplicativo será considerado para fins trabalhistas trabalhador autônomo por plataforma e será regido por esta lei complementar sempre que prestar o serviço desde que com plena liberdade para decidir sobre os horários sobre os dias horários e períodos em que se conectará no aplicativo é o embuste da primeira a última palavra não é autônomo a empresa não é de intermediação todo mundo aqui já teve a infelicidade de pegar um Uber 99 e se em outro país europeu ou norte-americano Lyft etc já tivemos essa infelicidade tá certo nenhum de nós chamou uma dessas empresas para aprender tecnologia é verdadeiramente um embuste nós chamamos porque precisávamos de um serviço de transporte ou entrega de um alimento e assim por diante e a partir daí esse projeto ele é uma sucessão de ilegalidades eu vou citar só dois ou três que eu quero depois adicionar alguns outros pontos tá certo na medida em que ele aceita o embuste da autonomia ele exclui a classe trabalhadora dos direitos contemplados da CLT tá certo e mais ele cria uma jornada de trabalho de até 12 horas o que é escravidão escravidão digital como eu disse já desde o livro privilégio da servidão e que pode levar a uma jornada ainda maior se você imaginar 12 horas por dia vezes 7 são 84 horas numa plataforma mas você pode trabalhar noutra plataforma então nós podemos ter no limite jornada de 24 horas é uma aberração é uma aberração a jornada de trabalho brasileira tá regulamentada em 44 horas e muitas empresas já conseguiram conquistar em 40 horas ela é uma regressão aos níveis de exploração espoliação e expropriação do trabalho do século 19 o Lula dizer que isto é uma marca na história da regulação é embuste né eu penso que neste ato então o PL olha a figura metafórica do PL 12 o Lula finalmente se reencontra com o repilante Temer se abraçam e dizem afinal companheiros as nossas diferenças são pequenas é verdadeiramente trágico tá certo se não fosse pior tá e além disto todos nós sabemos como os trabalhadores e as trabalhadoras podem optar por mais de uma plataforma já mencionei aqui a sua jornada pode ser ampliada tudo mais não há referência ao trabalho feminino já foi referido aqui ele nem fala ele fala no trabalhador né e diz por exemplo que as empresas tem que justificar as plataformas tem que justificar se tomarem digamos medidas de bloqueio e não há nenhum elemento substantivo sobre isso então é digamos um laboratório de experimentação de tal modo que se passar vai para os entregadores se passar nos entregadores aí ninguém segura mais lembrou também foi bem lembrado aqui eu não vou citar nem nomes porque foram vários né tem muitas similitudes com a terceirização o que que acontece com esse PL ele ocorre no momento mais destrutivo da sociedade capitalista bastaria dizer para tentar ser aqui o mais breve possível que nós estamos vivendo um momento em que dois demônios foram criados né o primeiro demônio este capitalismo tá certo que se utiliza das plataformas digitais para explorar expoliar e expropriar a classe trabalhadora é verdadeiramente genial uma empresa que é criada lá nos Estados Unidos onde ela não compra os instrumentos de produção não compra o carro não compra a moto não compra a bicicleta não compra digamos assim nada disso todos os trabalhadores convertidos de modo tá certo mistificador em empreendedores é um embuste mais um traço do embuste né são eles que arcam com compra o aluguel do carro da moto da bicicleta do celular da roupa da vestimenta tá certo e tudo mais e ao mesmo tempo em que fazem isso e que se expande esse capitalismo digamos assim que digital que entra no espaço das plataformas e no mundo capitalista em geral isto ocorre no mesmo período é mais ou menos simultâneo com o advento da indústria 4.0 2009 Alemanha 2010 e fundamentalmente o projeto global da indústria 4.0 o que que é automatizar robotizar internetizar o mundo da produção em geral industrial agrícola agroindústria serviços etc etc produção aqui a indústria 4.0 é no sentido lato em toda atividade geradora de lucro e passível de ser geradora de mais valia então a indústria 4.0 veja o tamanho da tragédia que nós estamos né isso vai pro nosso amigo galo pensar né porque ele fez uma questão pra onde vamos olha pra onde vamos se deixarmos essa lógica seguir como ela tá a indústria 4.0 desemprega aos milhões eu vou só dar um exemplo pra vocês o chat gpt4 é uma das últimos inventos um dos últimos artefatos que em si mesmo é capaz de substituir milhares e mesmo milhões de trabalhadores vocês sabem que houve recentemente uma greve nos Estados Unidos na região da Califórnia dos roteiristas e de artistas porque hoje é possível montar toda uma produção tá certo cinematográfica filmes etc sem a figura do artista utilizando-se da inteligência artificial então você joga inteligência artificial comando algoritmo indústria 4.0 o que que é a internet das coisas que eles fazem apologia ao invés do trabalhador ou a trabalhadora A B e C conversando vai ter uma máquina A conectada interneticamente a máquina B conectada a máquina C e a todo maquinário fabril tá certo esta conexão global faz com que a força de trabalho vivo seja expulsa e reduzida ao mínimo a tragédia do capital isso é muito importante pra nós a tragédia do capital é que ele não sobrevive um dia sem trabalho vivo nós vimos da pandemia porque que os empresários brasileiros e mundiais não queriam fazer o lockdown porque sem trabalho vivo não há geração de valor o capital financeiro que domina o mundo ele não se sustenta sem um lastro material é por isso que todas essas plataformas todas elas recebem altos investimentos de capital financeiro de grandes grupos poderosíssimos de investimento que faz com que muitas delas digam que são deficitárias elas não são deficitárias uma empresa como a Uber que atende milhares milhares de cidades do mundo ela não é deficitária é que ela recebe tantos investimentos que no balanço ela diz recebi tanto doação recebi tanto de lucro gastei tanto porque elas estão jogando os projetos da Uber há muito tempo já são automóveis sem motorista houve um acidente que levou à morte nos Estados Unidos foi em 2018 se a minha memória me lembra bem ou 17 que diminuiu um pouquinho mas eles estão já há carros muitos carros circulando no mundo sem motoristas está certo com controle digital e comando digital drones tudo isso que nós estamos vendo então a indústria 4.0 desemprega e o que vai acontecer o único emprego que nós teremos será ou serão o único emprego será aquele que as plataformas nos oferecem e o que emprego as plataformas nos oferecem aquela que elas dizem que não são emprego porque são embuste e por que que são embuste eu me lembro de ter escutado e lido depoimentos na origem dessa tragédia desse Frankenstein na origem daqueles jovens empresários que hoje são os mais horripilantes do mundo eles diziam como é que a gente vai fazer para dar o puro do gato alta tecnologia capitalismo em crise mundo digital acelerado um moinho satânico bombando é preciso então incluir a força de trabalho que precisa de trabalho sem lhes dar nenhum direito daí o embuste do empreendedorismo da autonomia elas veja artigo 3 elas impuseram sobre o governo Lula que pelo jeito não foi nem muito difícil é triste mas parece assim as empresas que aparecem como intermediação tá certo operadoras de aplicativo não é empresa de intermediação ela é muito mais do que isso a Amazon começou tá certo e meados da década da última década do século XX vendendo livros e hoje é a mais poderosa empresa do mundo ela junto com a Uber criam uma tragédia uma miríade de trabalhos ultra precarizados fragmentados onde o que há em comum em todos os trabalhos de plataforma é a exploração expropriação tá certo e expropriação exploração visível 12, 14, 16 horas por dia 17, 18, 19 eu já entrevistei um motorista que me disse que num dia trabalhou 20 horas expropriação a classe trabalhadora não tem mais direitos esses desempregados e desempregadas querem qualquer trabalho se eu tivesse desempregado tá certo no meio da pandemia e tendo conta pra pagar e filho chorando pra comer eu ia fazer qualquer trabalho e a única coisa que eu não ia perguntar pra plataforma era sem direito que eu tinha que ter alugado um carro comprado um carro uma moto uma bicicleta eu tô devendo já o carro que eu comprei eu quero começar a trabalhar exploração expropriação tá certo e expoliação sabe por que expoliação porque se eu for comprar um carro eu vou comprar um carro que eu vou me endividar no mesmo sistema financeiro que enfeixa esse horror do que o Carl Polany um dia chamou de moinho satânico se ele estivesse vivo hoje imagino o que o Polany não diria e neste cenário então o que nós teremos a indústria 4.0 expulsa e sobra vai restar o único trabalho que vai restar no mundo além do trabalho da economia política do narcotráfico vai ser tá certo trabalho uberizado graças ao Lula mas não vai passar esse PL ele não pode passar esse PL é um embuste patronal tá certo é um embuste por tudo que nós já vimos aqui eu citei aqui alguns pontos por exemplo ah professor mas ele ele queria a possibilidade da previdência é embuste tá certo os motoristas por que que eles reagem eles dizem se eu quero ter previdência eu sou o MEI eu fico o MEI quem criou o MEI o mesmo Lula de anos atrás quer dizer o embuste começou lá atrás só que agora ele tá piorado tá porque o MEI é a criação do governo Lula e a partir daí tem um segundo item um dia me perguntaram numa ótima entrevista que me fizeram do jornal da Unicinos fica aí pra quem quiser consultar não é quais as vantagens quais os pontos negativos e positivos sabe o que eu disse os pontos positivos desse os pontos negativos desse projeto são claros pra classe trabalhadora são todos esse projeto significa ouro e diamante pras grandes plataformas digitais pra grandes corporações plataformizadas ouro e diamante e pra classe trabalhadora migalha e quando a classe trabalhadora que nela trabalha vai pegar essa migalha ela tá estragada essa migalha ela tá estragada então é um embuste por exemplo sindicato dá pra entender esse projeto o sindicato nasceu na cabeça de uma burocracia sindical descompromissada com a classe trabalhadora que já tá pensando em enfiar sindicato numa categoria que não quer os motoristas e as motoristas hoje majoritariamente não querem um sindicato o sindicato é uma criação da base o sindicato nasce quando os trabalhadores e as trabalhadoras da luta percebem que precisam se unir ao se unir na luta percebem que precisam de organismos pra se organizar pra se organizar e criar organismos aprenderam com a história do movimento operário desde a Inglaterra que os sindicatos são um dos primeiros organismos mas criado pela base autoconstituídos auto-organizados o governo Lula quer enfiar goela abaixo desses trabalhadores e o que eles dizem ainda vão ter que pagar o imposto sindical ainda vão ter que pagar taxa assistencial ou o tipo de contribuição que for então esse projeto ele só tem migalhas podres pra classe trabalhadora tá certo? a previdência não resolve alguém vai sabe o que vai acontecer? o que aconteceu no Chile os poucos trabalhadores que pagarem um pouco da previdência se esse projeto nefastamente vier a ser aprovado os poucos que vão pagar nunca vão conseguir gozar pra juntar as horas o tempo necessário pra ter uma aposentadoria vai ficar mais dinheiro pro capital financeiro então esses são os pontos do PL como é que era possível ser? veja tô tentando fechar aqui pra não exagerar no tempo e tô marcando aqui no meu cronômetro tá certo? muito bem veja nós estamos lutando nós estamos lutando pra que a classe trabalhadora seja salariada francamente eu gostaria eu gostaria de estar lutando pra acabar com o assalariamento o que só é possível acabando com o capitalismo é isso que eu gostaria de estar lutando sabe a experiência aí de 50 anos de batalha né a que ponto nós chegamos nós estamos lutando pra classe trabalhadora ser explorada com direitos porque o empresariado plataformizado e corporativo quer explorá-la como no século XIX vocês já ouviram falar de crowdsourcing pois é outsourcing o que era o outsourcing no século XVIII e XIX na Inglaterra trabalhos feitos terceirizados fora de casa mulheres homens crianças trabalhando nas suas casas sem nenhum direito em postura velha com charme de novo e atenção fica aqui a lembrança sempre que eles falarem que o projeto deles é moderno é outro embuste eles não vão falar que o nosso projeto é pra escravizar direito de vez pra trazer a escravização digital generalizada então o embuste tem que dizer que ele é alguma coisa diferente é modernização não é é regredir as práticas de exploração do trabalho vigentes no século XIX era possível tem Jorge Rodrigo né Valdete né tem muita gente muito mais qualificada do que eu pra falar sobre o direito do trabalho a CLT por exemplo que tá longe de ser o paraíso em tema pra um outro debate mas a CLT tem um patamar mínimo de exploração da classe trabalhadora esse é o é o ponto basal não pode ir abaixo o que esses projetos querem é arrebentar com a base mínima de exploração da classe trabalhadora e elevá-la pro máximo tá certo a CLT contempla várias categorias que tem flexibilidade de horário com direitos todos vocês já ouviram quando você pergunta pro trabalhador se você quer CLT ele fica nervoso ele quase te põe pra fora do carro aí você pergunta você gostaria de ter descanso semanal ou seja um dia do seu da sua semana você não trabalha e recebe claro você gostaria de ter décimo terceiro salário ou seja um mês do ano você não trabalha e ganha claro você gostaria de ter férias um dia um mês de trabalho que você descansa no ano claro mas entendeu porque que eles não falam flexibilidade com direitos eles dizem não queremos a CLT porque eles estão prisioneiros de um ideário ideológico muito poderoso isso a gente pode trabalhar num outro num outro momento os entregadores os motoristas os entregadores aliás aqui uma nota importante parabéns para os entregadores que recusaram essa espulhação essa essa empulhação e esse digamos engodo repito parabéns aos entregadores que não aceitaram esse embuste tá certo porque é assim que vão ter que fazer para impedir que isso ocorra por fim tá certo o que eu gostaria de dizer é que o nosso desafio passa pela auto organização pela luta eu canso de passar aqui no meu espaço de trabalho perto da minha casa naqueles locais onde os trabalhadores ficam sentados tá certo eu digo trabalhadores aqui no masculino porque são motoqueiros a maioria esmagadora dos motoqueiros é masculina mas às vezes você encontra e eu já consegui conversar com uma trabalhadora entregadora de bicicletas não de moto tá certo eles ficam discutindo aqui quanto você recebeu esse mês quanto descontou a sua empresa foi 25 não foi 40 esse embuste todo nós temos que lutar contra esse embuste nós temos que impedir que esse embuste seja aprovado no parlamento e concluo assim até porque se ele for para o parlamento as migalhas podres vão sair fora e vai ficar só tá certo ouro e diamante para as grandes empresas grandes corporações que se utilizam desse digamos assim e todo esse arsenal ideológico para explorar espoliar e expropriar a classe trabalhadora obrigado pela paciência e obrigado também a todos que organizamos e todas que organizamos essa sessão para que ela possa avançar e se me permitiu uma nota domingo sábado passado eu assisti em São Paulo no Teatro Popular uma peça muito bonita chamada Plataforma do grupo Estudo em Cena que terminou a sua apresentação era popular daquele teatro popular ao lado da estação do Carrão em São Paulo e eu incentivo vocês para que tentem criar espaços para que ela seja reproduzida em muitos outros lados será desses debates dessas reflexões dessas lives dessas aulas dessas lutas que nós poderemos começar a obstar essa tragédia para reinventar um novo modo de vida o nosso desafio crucial é reinventar um novo modo de vida obrigado e já falei pela minha conta aqui 23 minutos falei demais tchau obrigado 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 se puder se puder botar a mesa de novo agora tu continua com a tela sem imagem nós vamos aqui para o fechamento Ricardo está ótimo exagerei no tempo ou falei na média aí não estávamos todos aqui encantados com a sua exposição meu amigo muitíssimo obrigado imagina obrigado por ter nos dado esse privilégio de ter ficado aí nos ouvindo também uma grande honra para todos nós não eu não é só falar primeiro só dar uma notícia que eu acho importante né de um manifesto que foi lançado hoje de um um grupo que se chama de um movimento na verdade se chama revoga já é um movimento que congrega várias associações entidades personalidades grupos de pesquisas né que se uniram nesta pauta da revogação da reforma trabalhista e inclusive as centrais sindicais que participam aqui deste deste grupo a CSP com lutas mas também outras né enfim e foi aprovado um manifesto contra o PL contra a aprovação do PL e o manifesto ao ao meu ver ficou muito bom depois nós vamos fazer aí também a a divulgação nas redes sociais desse manifesto cujo teor eu acho que realmente vale a pena né ser difundido e de algum modo criou alguma tensão ali né nesse nesse movimento que congrega como eu disse tantas entidades então essa notícia e a o outro o outro aspecto é encerrar né gente já deu né de PL hoje né vamos ah por favor posso vem aqui vem aqui eu tenho que falar não vou vir de pé pra cá pra ver vocês sempre falaram posse por favor vem tá lá gente pra quem me conhece me chega no meu bloco não 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 sou sinacrista Ricardo Antunes obrigado pelo livro muito bom viu não li todo ainda não mas já tô lendo bocado gente boa noite a todos e a todas eu tive que vir não poderia vir aqui numa mesa dessa um debate desse com um grande amigo meu Galo que no mesmo período a gente começou junto essa luta antes de mais nada eu fiz algumas anotações que eu gosto muito de ouvir pra gente questionar com propriedade a gente chegou onde chegou aqui hoje por conta do próprio movimento sindical quantas pessoas aqui hoje tem abaixo de 35 anos de idade abaixo 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 boa quantos de vocês estão na direção de um sindicato abaixo de 35 anos de idade quantos estão na direção do movimento sindical nenhum cadê os jovens quando o senhor começou você era jovem não entenda os jovens não estão tendo espaço dentro do movimento sindical para debater aquilo que é do futuro porque o jovem vai ficar velho então ele tem que estar debatendo pra pensar no futuro dele então cadê os jovens se você olhar pras centrais sindicais só tem gente tem um cara que tá lá que tá 50 anos presidente de um sindicato peraí não tem ninguém que consiga combater idealizar o direito dele não eu não vou citar nome porque enfim então tipo assim hoje eu sou presidente do sindicato dos entregadores por aplicativos em Pernambuco foi o primeiro sindicato a ser criado no Brasil então veja a coragem que você tem de encarar uma categoria pulverizada despolitizada é o que Ricardo Nunes disse e Rodrigo né que não quer ouvir nem CLT porque se o sindicato fizesse os papéis certos lá atrás de politizar educar duvida que essa categoria ia dizer não a CLT como? a categoria tá aí então agora é que a gente tá se reunindo gente depois que o PLP saiu é agora que a gente tá querendo fazer a diferença em 2014 quando a Uber chegou tava todo mundo achando bonito andando de Corolla Honda Civic quem quer ser patrão quem quer ser empreendedor mas já tem pesquisadores falando isso aí vai dar errado 10 anos depois é que vocês vêm se manifestar então pensa bem então quem é que tá falando aqui errado é os trabalhadores porque os entregadores a bancada delas comigo são todo mundo jovem resistimos até o final não fizemos acordos por conta do tempo disponível e da hora logada isso foi a verdade porque a gente acredita que até o dados móveis disponível ele tá sendo consumido quem é que paga isso aqui? então eu tô investindo pra minha ferramenta pra o meu trabalho funcionar quem é que paga a minha moto? tudo sou eu então como é que pode que o meu tempo disponível ele não está sendo remunerado já pensou se o professor Ricardo Nunes daqui a 5 anos só ganha por quantidade de alunos em sala de aula não pelo seu tempo disponível como meu amigo Nicolas diz sempre já pensou se o chapeiro da McDonald's só ganha por hambúrguer vendido não pelo seu tempo ali na frente daquela chapa é a realidade de hoje então a gente tem que refletir um pouco mais sobre isso e esses debates eu faço questão divina eu faço vaquinha peço aos meus amigos eu quero estar lá em São Paulo eu quero participar mesmo que eu não tenha chamado na mesa mas eu vou invadir o espaço e vou falar porque a culpa de estar aqui hoje onde a gente tá não é dos entregadores e nem é das plataformas digitais é do próprio movimento sindical que não dá espaço quem tá lá há muito tempo não quer sair e quando o jovem chega em Guamim não dá nem ouvido não dá nem ouvido mas quem resistiu ao PL foi o sindicalista ou foi os entregadores é só momento de reflexão pessoal então quando o Galo fala quando eu falo o Nicolas fala a gente tem atacado demais gente pra você ter ideia os entregadores nem leram a PLP dos motoristas eles acham que a PLP dos motoristas também é pra eles que tá bem bem nítidozinho lá em um texto de quase 10 linhas para transportadores de 4 rodas mas os os influenciadores digitais tem tanta força consegue se comunicar tão bem com palavras que dá ênfase taxar tirar roubar do trabalhador que a categoria nem para pra ler e acha que também vai afetar eles também que pode também afetar lógico tem os velhos jabuti né lá dentro do congresso o vereador Marlon conseguiu colocar quase mil pessoas ontem pra falar do não PLP me diga qual é o sindicato hoje que consegue colocar mil motoristas por aplicativo porque não estão sabendo se comunicar com a base não estão dando espaço para o jovem chegar lá e fazer a comunicação certa e só tem cinco pessoas dos entregadores que resistiram até o final mas essas cinco pessoas não conseguem ter força para um milhão e meio de trabalhadores no Brasil então essa reflexão que eu fiz aqui agora de quantidade de pessoas jovens que tem que não estão dentro do movimento sindical na direção isso é o reflexo de hoje então se os sindicatos se o movimento sindical não parar porque foi o movimento sindical que constituíram várias consolidações de leis do trabalho então se o movimento sindical não abrir as portas para nós jovens trabalhar lutar e mudar a forma de se comunicar e se essa luta aqui não der uma continuidade daqui a dez anos a gente já vai ver o que eu estou dizendo porque o professor solto maior se não se aposentar vai estar aqui ganhando por conta de aluno essa é a grande realidade de hoje e nós somos a resistência então valorize o jovem dentro do movimento sindical só é vocês olharem para as centrais cadê o jovem onde é que está cadê a mulher cadê a equidade a paridade cadê a galera LGBT que pensa pra caralho no meu sindicato no nosso sindicato perdão tem a paridade homem mulher e a secretaria de LGBTQI a mais o presidente não toma decisão sozinha se não ouvir essas três secretarias isso se chama valorização respeito a todos e a todas e a todas então obrigado solto maior por esse espaço desculpa viu gente mas é assim mesmo sou pernambucano gosto de fazer a Giovana deu uma ideia importante vamos falar um oi para o Ricardo Antunes para ele nos ver todo mundo agora me deu a dimensão da vida eu estava aqui prisioneiro eu só vi a mesa falando agora estou feliz vocês tinham que ter me mostrado isso antes tinham que ter me mostrado antes boa noite um abraço as nossas lutas continuam as nossas lutas aprisionado nós vamos nós vamos te salvar obrigado não gente queria só agradecer a presença de todo mundo aqui chamar mais uma vez o pessoal a impulsionar o manifesto é justamente Rodrigo uma ferramenta para estar ao lado dos trabalhadores dos entregadores trabalhadores terceirizados todos os trabalhadores precarizados na sua luta para arrancar com a mobilização como apareceu em várias falas aqui todos os direitos garantidos e inclusive é parte da nossa luta recuperar os sindicatos como ferramentas nossas para as mãos dos trabalhadores e que eles construam uma mobilização para arrancar todos os direitos para os trabalhadores de aplicativo para as trabalhadoras domésticas terceirizadas é parte também da nossa própria luta beleza? então gente valeu aí chamar todo mundo a impulsionar o manifesto ter mais assinaturas exigir um plano de luta para arrancar com a força da nossa mobilização cada um dos direitos